Pô, João, hoje é zagueiro, né? Mas tem uma história aí que foi atacante lá no Fluminense? Então, não foi no Fluminense, não. Foi no Boa Vista. Atacante, eu joguei um jogo de atacante. Fiquei um meizinho só de atacante, mas eu joguei mais de volante. Já joguei de meia também, um tempinho, no Fluminense. Já joguei de meia. Cheguei lá como zagueiro. Cheguei lá como volante, na verdade. Depois, pela minha estatura na época, eu sempre fui um dos mais altos, fui para a zaga. Mas aí, depois, o tempo foi passando, foi nivelando, né? Tempo de altura, eu fui passando para frente, cheguei à meia. E depois voltei para volante e tal, e consegui me sobressair melhor na zaga. Até em cima disso, quem vê o João Marcelo hoje aí, que às vezes você... Por exemplo, o gol contra o Botafogo, né? Foi uma bela jogada ali, vocês fazem uma jogada que você vira uma opção de passe. E às vezes você rouba umas bolas e costuma ir em direção ao ataque, né, João? Isso tem acontecido sempre. E você tem uma habilidade ali para... Às vezes, por exemplo, o nosso Zezinho aí, o Zezinho, tem uma característica, um chute forte de longe, né? Às vezes ele faz umas jogadas ali que não são tão comuns de Zezinho, não, né, João? Mas você tem uma habilidade ali, eu estou falando isso, que ele deve estar assistindo aí, já, já ele manda... Ah, falou o que ia ver, falou o que ia ver. Então, tem uma explicação para essa certa habilidade que você tem, eu vou colocar esse vídeo aqui, eu quero que você explique, e a turma vai assistir aí, porque olha só o João Marcelo na infância. Não, não, esse vídeo é positivo, João, é positivo. Ah. 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 E olha a desenvoltura, para não deixar o jogador sair, que o João era o mais alto ali, né? Então, o que me ajudou também bastante foi o futsal também, joguei alguns anos de futsal, então isso também ajuda, assim, em termos de jogo curto, né? De se passar e apoiar. Eu joguei cinco anos de futsal, então acho que isso ajuda também, assim como ter jogado, de até passado para o meio campo, o volante, acho que isso, sem dúvida nenhuma, reflete um pouco no campo. E aí o espírito de competição ali já, né, João? Chegou ali, ó, não vai sair antes. Tá arrumando brilho com os outros já, né? Isso aí foi onde, João? Isso aí foi no Grajaú. Era um clube, era considerado grande, né, no Rio, Grajaú Country. Joguei um tempo de futsal lá, muita gente jogava na época. Saía do campo e ia para o futsal treinar. Nessa idade aí, não tem cansaço, né? Então, era treino no campo, saía de lá e ia direto e ia animado para treinar futsal. Isso aí foi no, acho que foi na final isso aí, a gente foi campeão em cima da Portuguesal do Rio. Caramba! Habilidade, habilidade. Aí, o Zé já falou que está assistindo. Já, já ele manda uma cornetada aí, viu? O pessoal está ali, ó. Já pode jogar no lugar do MP quando ele estiver suspenso. Aí também não, né, João? Deixa para os caras aí, deixa para eles.